Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão de exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são disponibilizados para você aí no canal. Curta também no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. Primeiro exame de suficiência de 2016. Vamos lá, 32 é a questão. Uma sociedade empresária optou por liquidar antecipadamente o valor da indenização devido ao sócio excluído do quadro societário, prevista originalmente para ser paga ao final de 12 meses, a contar da data da exclusão do sócio, cujo montante seria de R$ 96.882,69. Considerando-se os dados acima, com base na taxa de juros composto de 0,85% ao mês, o valor presente a ser pago é de aproximadamente, a letra A fala que R$ 87.106,00, a letra B fala que R$ 87.449,00, a letra C fala que R$ 87.525,65 e a letra D fala que R$ 97.716,19. Vou pedir para vocês pausarem o vídeo, tentarem responder, daqui a pouco estou de volta e a gente resolve ela aí juntos. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi, estava fácil, estava difícil? Bom, eu voltei aqui para dar uma dica da fórmula que vocês vão utilizar. A fórmula é a seguinte, montante igual capital, vezes, abre parênteses, 1 mais i, fecha parênteses, tudo isso elevado à potência de n, onde o m é montante, o c é capital, o 1 é da fórmula mesmo, e o i é the interest, que é a taxa de juros, e o n é o number of periods, que vai ser o número de meses, anos e dias, enfim, de acordo com o exercício. Anote essa fórmula, anote ela aí no cantinho do seu caderno. E agora, novamente, pause o vídeo, tente responder, ela vai ser muito útil para você responder essa questão, e provavelmente você vai conseguir responder essa questão de valor presente. Se ainda assim você não conseguir, eu vou pedir para pausar o vídeo, e daqui a pouco estou de volta e a gente resolve ela aí juntos. Pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi, estava fácil, estava difícil? Bom, para facilitar a resolução da questão, coloquei do lado esquerdo o enunciado, e do lado direito a resolução. Bom, a fórmula, eu já falei lá atrás, m de montante igual a capital, vezes, abre parênteses, 1 mais i, onde i é taxa de juros, tudo isso elevado a potência de n. Vamos lá então, e desmascarar essa questão. Bom, o primeiro passo aqui que você tem que resolver, é achar o montante. O montante, o próprio exercício nos fala, que é de 96.882,69 centavos. Então eu coloquei aqui o montante, já no enunciado aqui, belezinha? Vamos aumentar aqui para aparecer a vírgula, está lá, 96.882,69. Tudo isso é igual a capital, que a gente desconhece, vezes 1 da fórmula, mais, qual que é a taxa de juros? O exercício nos fala que é 0,85%. Então, aqui na fórmula ele não pode entrar como 0,85%, ele tem que entrar de maneira unitária, ou seja, 0,85 dividido por 100, que é a mesma coisa de 0,0085, que é a mesma coisa de 0,85%. Só que aqui está escrito em percentual e aqui está escrito de maneira unitária. Então, dessa maneira unitária ele vai entrar aqui na fórmula. Belezinha? Só queria que você soubesse que esse 0,0085 é igual a 0,85%. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que aqui está escrito de maneira unitária e aqui está escrito de maneira percentual. Então, você apenas copiou o percentual e jogou dentro da fórmula, tudo isso, fecha parênteses, elevado a 12, pois o exercício nos fala que vai ser paga ao final de 12 meses. Então, o valor presente vai ser o seguinte, você vai fazer esse cálculo básico aqui e o valor presente vai ser igual a... Aqui você desconhece o capital, certo? Mas ele está multiplicando, agora ele vai passar dividindo. Então, o valor presente vai ser igual ao montante de 96.882,68 dividido, antes estava multiplicando, estava dividido, agora passa dividindo para você descobrir. Abre parênteses, 1 mais 0,0085, fecha parênteses, elevado a 12. Então, fazendo esse cálculo, você já chega no valor presente de 87.525,66. Vamos aumentar aqui para aparecer o outro meio ali. Ali já arredondou no exercício, 64, mas enfim. O valor que mais se aproxima ali, 87.525,65 e aqui no nosso de 0,64. O que mais se aproxima é a letra C, de contabilidade, de Corinthians. A questão é fácil, tranquila, bastava conhecer a fórmula de matemática financeira e aplicar aí, saber que a hora que ele estava multiplicando, depois ele passa dividindo, regras dentro da matemática, você conseguia matar essa questão. Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em responder. Peço que tentem refazer o exercício, façam, refaçam, até fixar. Fazendo umas duas, três vezes aí, você não erra nunca mais esse tipo de questão. Siga no Instagram, arroba contabilidadetv e dúvidas, como já disse, contabilidadetv.com. Se tiver interesse em apostilas de contabilidade, ética, controladoria, enfim, materiais aí para você estudar por exame de insuficiência com teorias, questões comentadas tanto de concurso público quanto de exame de insuficiência, mande um e-mail aí solicitando seu catálogo em contabilidadetv.com. Tanto dúvidas como catálogo de apostilas, solicita lá. Você recebe o seu e-mail de volta com a sua dúvida esclarecida ou com o catálogo de apostilas aí. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Continue acompanhando Contabilidade TV, pois muita coisa bacana ainda vem por aí. E é isso, galera. Deus abençoe sua vida, pois sem Deus não somos ninguém. Fui!